fim deste encontro com a última plenária, a plenária 6, mais ciência para recuperar Portugal com mais Europa. E vamos ter nesta sessão dois oradores, a professora Elvira Fortunato e o professor Pedro Conceição. A professora Elvira Fortunato é professora do Departamento de Ciências dos Materiais da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e diretora do Cinemat. Atualmente dirige também o I3N, Nanostruturas, Nanomodelação e Nanofabricação, é vice-reitora para a investigação da Universidade Nova de Lisboa e sabemos todos como foi pioneira na investigação europeia sobre a eletrónica transparente, tendo já recebido inúmeros prémios nesta área, nomeadamente do European Research Council. A professora Elvira, se fecha o favor. Muito boa tarde a todos, Sr. Ministro, caros colegas. É com imenso gosto que se estou aqui e que venho e vou poder partilhar um bocadinho convosco parte das coisas que fazemos ali pelos lados da Caparica na área da sustentabilidade. Ah, já agora não está aqui a aparecer à frente. Dava mais jeito. Portanto, eu vou falar um bocadinho na área da sustentabilidade e gostaria-se também de mencionar que nós, os cientistas, os investigadores, somos extremamente importantes, exatamente em todas estas áreas, quer na área dos materiais, quer na área das tecnologias e acabamos nós por ser os responsáveis em fazer com que todos estes processos e tudo aquilo que nos rodeia seja cada vez mais sustentável. Só em termos genéricos, nós temos uma estratégia, assim como existe em qualquer laboratório, qualquer grupo de investigação e na área da estratégia que temos, nós trabalhamos com materiais, basicamente em engenharia de materiais, nanotecnologias e precisamos também de processar esses materiais. Relativamente aos materiais, tentamos utilizar sempre que possível materiais abundantes e materiais não tóxicos e uma vez que temos que processar esses materiais para fazer um dispositivo, fazer um sensor, um transistor, aquilo que seja, tentamos sempre utilizar tecnologias também não poluentes, amigas do ambiente. É evidente que estamos perfeitamente alinhados com os objetivos de sustentabilidade que foram lançados pelas Nações Unidas em 2015, muito embora toda esta área da sustentabilidade já faça parte do nosso grupo de investigação há bem mais anos. Na área da eletrónica, é evidente que nós, aquilo que eu vou aqui apresentar não é uma solução para todos os problemas, mas é evidente que se todos nós, nas nossas áreas de investigação, conseguirmos contribuir um bocadinho para tornar este mundo ou aquilo que estamos a fazer mais sustentável, é evidente que vamos conseguir. Na área da eletrónica, isto é aquilo que nós hoje em dia fazemos, portanto existe aquilo a que se chama o Hitec Trash, este lixo eletrónico. Lixo eletrónico que, na maioria dos casos, nem é reciclado. Isto também não é a melhor forma de se reciclarem alguns materiais de elevado custo desta eletrónica, nomeadamente o cobre e até em alguns casos terras raras. Esta também não é a melhor forma que existe para nós selecionarmos os vários materiais deste lixo. e é evidente que há formas, temos que ter formas para resolver estes problemas. É evidente que nós, atualmente, há já algumas coisas que estão a ser feitas, mas aquilo que acontece ainda nos dias de hoje é grande parte destes problemas não estarem a ser resolvidos e basicamente aquilo que está a acontecer é a exportação destes problemas, especialmente do hemisfério norte, para outras partes do globo, nomeadamente países em África, na Índia e na China. É evidente que isto não é solução. Então, o que é que é isto da eletrónica de papel e o que é que nós fizemos relativamente à celulose? E porquê é que passámos a trabalhar com a celulose? É evidente que a celulose é um material, para já é o biopolímero mais abundante na Terra, é um material flexível e que não se parte e para algumas aplicações, não só da área da eletrónica, mas até aplicações biomédicas, é extremamente importante. O seu custo é baixo, é também um dos nossos objetivos, é trabalhar com materiais de baixo custo. É um material muito leve e para algumas aplicações o peso é também uma característica extremamente importante. A tecnologia de fabrico de papel é milenar e nós, em Portugal, temos indústria de papel de ponta nesta área. Só para ter uma ideia, uma das papeleiras nacionais produz papel de fotocópia a uma velocidade de 100 km por hora, portanto folha de papel. Portanto, a tecnologia está bem estabelecida, nós não precisamos de inventar mais tecnologia, quer a nível do fabrico de papel, quer a nível do processamento de folha de papel. E depois o papel, a celulose, tem boas propriedades dielétricas, o que é muito bom do ponto de vista de eletrónica, porque um dos materiais que nós usamos para fazer eletrónica, dos três principais, condutores, semicondutores e isolantes, o papel tem boas propriedades isolantes, portanto pode ser utilizado como material de eletrónica, exatamente devido às suas propriedades isolantes. O papel está em todo o lado, se nós fizermos, tivermos aplicações, produtos baseados na tecnologia e em papel, em qualquer parte do mundo nós podemos ter estes produtos, porque existem os produtores e existe o papel, e por último é o material que pode ser reciclado, portanto todas estas aplicações que nós fizemos mesmo na área da eletrónica ou na área das aplicações biomédicas, podemos reciclar estes produtos e voltar a incorporar isso na pasta de papel e fazer mais papel reciclado. É evidente que nós temos sempre o plano B, às vezes o C e o D. A celulose, como nós a conhecemos, ela tem origem vegetal, vem das árvores e nesse caso nós precisamos esperar cerca de 10 anos para que um eucalipto ou um pinheiro cresça, o possamos cortar e extrair a madeira, a celulose da madeira, mas por exemplo, se utilizarmos uma solução de vinagre, basta nos esperar se calhar 2 ou 3 dias numa solução apropriada de vinagre e ter exatamente folhas de papel com uma espessura similar à espessura de um papel de fotocópia. Ora, isso é porque o vinagre tem umas bactérias que não são inofensivas, aliás, quem gosta de vinagre ingere essas bactérias de forma regular e estas bactérias que se chamam acetobacter, que existem no vinagre, elas produzem também como forma de defesa uma estrutura que se chama nanocelulose, é nano exatamente porque as fibras que elas produzem, portanto estas bactérias funcionam como umas nanoextrusoras, elas vão secretando umas fibras de nanocelulose e fazem exatamente essa rede tridimensional, dá origem também a um papel, mas cujas propriedades são diferentes do papel que nós conhecemos, que até tem a cor branca, porque tem os aditivos, mas neste caso este papel é transparente, é 100% celulose, mas exatamente as propriedades ópticas devem-se a que, como temos nanofibras, não há interferência óptica da radiação na gama do visível com as nanofibras de celulose, daí como não há interação, portanto este papel, estas membranas de nanocelulose são transparentes à radiação visível. Se olharmos para estes materiais, estas celuloses, quer de origem vegetal, quer de origem bacteriana, através do microscópio eletrónico, podemos ver que ambas são muito parecidas, nós temos fibras que se dispõem de uma forma tridimensional, a única diferença é que se olharmos para as escalas, na fotografia do lado esquerdo, as escalas são 100 micrómetros, a fotografia do lado direito são 100 nanómetros, portanto, do lado direito a nanocelulose, as fibras produzidas pelas bactérias, neste caso as fibras de celulose extraídas da madeira. Agora só algumas aplicações de dispositivos que nós temos feito ao longo destes anos, utilizando estes materiais de origem renovável. Nós em 2008 propusemos o primeiro transistor de papel, é evidente que ainda hoje temos muitos e-papers, os e-books, os e-qualquer coisa, porque a ideia é substituirmos o papel de origem celulósica por equipamento eletrónico. Nós, como trabalhamos com a celulose, utilizamos a celulose com fins eletrónicos, mudámos o E da esquerda para a direita e trabalhamos em paper E, porque usamos exatamente, ou utilizamos as propriedades da celulose para aplicações na área da eletrónica. Basicamente, o transistor que fizemos é um transistor muito simples, não vou estar agora aqui a falar muito de transistors, mas há vários tipos. Este é um transistor de efeito de campo, basicamente funciona como um switch on-off, ou está aberto ou está desligado. E fazer um transistor de papel não é mais do que fazer uma fotocópia frente inverso. Nós, numa das faces do transistor, colocamos um material condutor, que também pode ser um destes óxidos condutores, portanto, materiais também sustentáveis. Na parte de cima temos o semicondutor, que também é à base de ZNO, portanto, materiais, mais uma vez, de origem sustentável, e temos o transistor feito. Portanto, é muito simples. Aqui temos também o exemplo de um transistor utilizando estas fibras de nanocelulose e até chegámos à conclusão que, como eu costumo dizer que a natureza é perfeita, como a rugosidade destas membranas é muito inferior à rugosidade do papel de origem vegetal e também porque é praticamente 100% de celulose, os dispositivos feitos com estes materiais acabam por ter também um desempenho elétrico superior. Aqui há um aspecto dos transistores, aqui temos um aspecto de papel condutor, nós podemos alterar, funcionalizar as propriedades do papel e torná-las não só isolantes, condutoras ou semicondutoras. Aqui há alguns exemplos de protótipos de eletrónica impressa, eletrónica flexível, em que nós utilizamos o papel para fazer circuitos integrados, com displays, sensores de gases, etc. Portanto, alguns destes protótipos foram feitos no âmbito de projetos europeus. Como estes dispositivos necessitam de ser, de funcionar, precisam de energia, fizemos também aquilo que se chama o tetrasolar, que são células fotovoltaicas, em que utilizamos, por exemplo, as embalagens de tetrapac, em que o tetrapac, uma das faces já é alumínio, é um contacto elétrico, e fizemos estas células fotovoltaicas, que funcionam muito bem, exatamente porque nós estamos a falar de eletrónica de potência. Portanto, é para alimentar estes dispositivos, assim como fizemos também, por exemplo, células fotovoltaicas flexíveis. Portanto, isto é uma das grandes vantagens, porque podemos conformar esta eletrónica, portanto, os painéis fotovoltaicos que conhecemos nos telhados, é evidente que a energia, a sua potência é superior, mas neste caso nós podemos conformar, adaptar a qualquer forma geométrica, esta eletrónica, seja uma célula fotovoltaica, seja um sensor, seja aquilo que for. E por outro lado, só para terem a noção de como a celulose, ou a madeira, ou estes materiais têm tantas propriedades que ainda estão por explorar, exatamente no campo da eletrónica. Há cerca de dois anos foi publicado um artigo, na Advanced Materials, que é uma das revistas de referência na área dos materiais, em que é possível fazer grafeno, que foi o Prémio Nobel da Física em 2010, a partir da madeira, com tecnologias muito baratas e de muito baixo custo. Para além da parte da eletrónica, nós também desenvolvemos testes de diagnóstico, que também costumamos chamar de biosensores, utilizando a tecnologia do papel, e é evidente que seguindo as recomendações da WHO, em que é necessário desenvolver testes de diagnóstico, que no fundo satisfaçam todos estes requisitos. É evidente, como sabem, costuma-se dizer que a indústria dos biosensores, ou dos testes de diagnóstico, é uma indústria multibilionária. É evidente que cerca de 90% dos testes que nós usamos hoje em dia, ou pelo menos que são comercializados, são para a glucose, mas é evidente que hoje em dia há uma série de outros testes, ácido úrico, colesterol, uma série de exames que nós podemos fazer já numa farmácia, e a tendência é aumentar. Nós usamos também uma tecnologia muito barata, que foi desenvolvida em 2008 também pelo professor Whitesides, de Harvard, em que utilizamos uma fotoocupiadora a cera, da Xerox, e posso dizer a marca porque é a única que imprime a cera, e podemos criar no interior do papel barreiras hidrofóbicas, ou seja, ter microfluídica, temos a microfluídica convencional, de câmara limpa, com microeletrónica, neste caso não, temos microfluídica em papel, porque imprimimos a cera nos locais onde queremos, colocamos o papel num prato de aquecimento a 100 graus centígrados, a cera que basicamente é parafina, difunde para o interior, ao longo da espessura do papel, e criamos essas regiões, o papel é hidrofílico, a cera é hidrofóbica, e temos esses sensores. Tenho aqui um vídeo em que temos um exemplo, portanto a cera é transparente, não se vê, temos ali uma solução com açúcar, e depois temos três zonas em que vai aparecer, se vai desenvolver uma determinada coloração, cuja cor, cuja intensidade é função da concentração de açúcar, mas fazemos testes rápidos, testes de diagnóstico, e testes que não necessitam de equipamento eletrónico. Nós desenvolvemos, entretanto, aplicações para telemóveis, e em determinadas condições de imagem, nós podemos exatamente até, não são só qualitativos, mas acima de tudo quantitativos. E no final não temos partes plásticas, não temos nada, podemos simplesmente queimar o pedacinho de papel, e não há problemas de contaminação. É evidente que as áreas na área da eletrónica de papel são várias, é evidente que as emergentes são na parte da embalagem inteligente e etiquetas inteligentes, e para tudo isso nós precisamos desenvolver todos estes circuitos, sensores, sistemas de comunicação, etc., que sejam compatíveis. E é evidente que existem uma série de oportunidades, a saúde, a água, a alimentação e a internet das coisas são as mais emergentes. E gostaria também de mencionar que no âmbito desta área nova e sustentável foi criado um laboratório colaborativo que se chama Alma Science, que é coordenado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, que já trabalha connosco há vários anos, exatamente na área do papel de segurança, na área da embalagem, e este consórcio é sendo coordenado por uma empresa, tem também o Front Offer Portugal, tem a Navigator, tem a Raiz, e tem também um laboratório de análises clínicas, exatamente para explorar aquilo que se tem feito na área da eletrónica e também na área dos testes de diagnóstico, e tentar que o conhecimento, como foi há bocadinho até dito pela Ministra, passar este conhecimento que nós geramos nas universidades para a inovação, que passe para as empresas. E pronto, isto gostaria-se para terminar de agradecer à equipa que trabalha, é evidente que isto é muito teamwork, aliás, exatamente como se falou há bocadinho no interior, se nós quisermos desenvolver mais o interior, temos que ter lá equipas, não são pessoas, são equipas grandes para se poder trabalhar, e por último, não poderia deixar de agradecer os financiamentos, andamos sempre atrás deles, nomeadamente os financiamentos nacionais, mas acima de tudo também os financiamentos europeus, que temos tido e dos quais nos orgulhamos muito, e gostaria de vos agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Temos agora online o professor Pedro Conceição, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Pedro Conceição é o atual diretor do Gabinete do Relatório do Desenvolvimento das Nações Unidas, com uma experiência de 20 anos ao serviço da ONU, onde assumiu já vários cargos, como diretor do Gabinete do Desenvolvimento de Estudos, economista-chefe e responsável pela unidade de aconselhamento estratégico do Gabinete Regional para a África, do Programa de Desenvolvimento. Obrigada. Consegue-nos ouvir bem e partilhar os slides? Muito bem, eu não vou ter slides. Não vou apresentar slides. Queria só começar por agradecer ao Sr. Ministro da Ciência o convite para participar neste encontro e pela oportunidade que me é dada de partilhar algumas reflexões sobre aquilo que eu chamaria ao papel da ciência nas sociedades de hoje em dia. A minha perspectiva é mais uma perspectiva global vindo das Nações Unidas, informada pelo trabalho que eu faço nas Nações Unidas, mas aquilo que vou partilhar é apenas a minha opinião pessoal e não reflete a posição da organização. Eu tenho três reflexões principais a fazer. A primeira relaciona-se com a relevância da ciência no momento em que vivemos, no momento da pandemia. Depois sugerir que esta relevância da ciência, a interação que tem tido com a sociedade, apresenta uma oportunidade para um novo tipo de diálogo entre a comunidade científica e as nossas sociedades e por fim deitar um olhar sobre o futuro e partilhar algumas reflexões sobre aquilo que me parece importante salvaguardar olhando para o futuro do envolvimento da comunidade científica com as nossas sociedades para nos ajudar a responder aos desafios com que nos confrontamos. Relativamente ao primeiro ponto, a relevância da ciência no momento atual, eu penso que é evidente que a pandemia nos mostrou que se olha para a ciência para informar políticas públicas, não só no domínio da saúde pública, mas também no domínio de muitas outras áreas, por exemplo, as políticas económicas, também olham muito para aquilo que a ciência nos diz relativamente à forma como o vírus se vai propagando e também não só importa para informar as decisões de políticas públicas, mas também para informar a população em geral relativamente aos seus comportamentos. Embora a ciência tenha sempre estado bastante presente no domínio da saúde, eu penso que é cada vez mais invocada para informar muitas das discussões, incluindo as discussões que acontecem aqui nas Nações Unidas em muitos outros domínios. Um exemplo é aquilo que acontece com as alterações climáticas, em que tantas vezes se começa por invocar aquilo que a ciência nos diz relativamente ao efeito das concentrações de gás e efeito de estufa na atmosfera. Esta relevância da ciência, no entanto, traz também um novo tipo de escrutínio social relativamente aos resultados e aos métodos científicos. No caso das alterações climáticas, isso é muito evidente quando há debates em torno dos intervalos de confiança, de estimativas que têm a ver com processos atmosféricos, mas também com as incertezas associadas às implicações desses processos na economia e na sociedade de forma mais alargada. E também temos observado que a evolução científica relativamente àquilo que sabe sobre a pandemia tem também levado a uma evolução das recomendações por parte da comunidade científica relativamente àquilo que os decisores políticos devem fazer e àquilo que as populações devem fazer. Portanto, eu diria que há aqui uma dualidade entre uma relevância cada vez mais importante ou pelo menos muito importante a ciência hoje em dia, mas que isso também vem associado a um escrutínio mais fino sobre aquilo que são não só os resultados científicos, mas também o método científico. Este era o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é que, em minha opinião, isto traz-nos uma oportunidade para começar um diálogo mais aprofundado entre as sociedades e a comunidade científica. E aqui acho que é importante a comunidade científica e todos nós percebermos a forma como as pessoas absorvem, interpretam a informação que vem da ciência. Por exemplo, está demonstrado que muitas das pessoas que rejeitam a evidência científica relativamente às alterações climáticas fazem-no porque associam o facto de aceitarem que as alterações climáticas são consequência da atividade humana como algo que entra em confronto ou em conflito com alguns dos seus valores. Por exemplo, valores que podem ter a ver com alguma relutância em aceitar intervenções governamentais no domínio da regulação. Portanto, eu penso que é importante nós estarmos cientes da forma como as pessoas muitas vezes absorvem, interpretam a informação que vem da ciência e estar cientes que afirmar a integridade do método científico pode não ser suficiente. E que há aqui um espaço para a comunidade científica explorar novas formas de comunicar e dialogar com a sociedade especialmente com pessoas que interpretam ou podem interpretar a informação que vem da ciência de uma forma que pode vir-nos em choque com outros dos seus valores. E do outro lado, eu penso que é importante também reconhecer que a atividade científica é algo que não acontece num vácuo. É também ela própria uma criação social que tem os seus enviesamentos que responde a um conjunto de incentivos que são variados. E eu só vou dar um exemplo para ilustrar. Houve um estudo recentemente que demonstrou que quando há a morte prematura daquilo que se chama um star scientist uma pessoa que é muito reconhecida no seu domínio científico as publicações dos seus colaboradores nos quatro anos subsequentes a essa morte caem em 40% e as publicações dos não colaboradores sobem em 10%. O que é que isso demonstra? Demonstra que há um certo enfiesamento quando algumas pessoas alguns investigadores na comunidade científica adquirem uma posição que socialmente é vista como de alguma forma dominante. E também está demonstrado que nessa diferença de 50 pontos percentuais existe uma oportunidade para a inovação novas ideias, novas perspetivas surgirem que acabam por ajudar esse campo científico a progredir. Portanto, acho que é importante perceber também que a ciência é ela própria uma construção social e também perceber que às vezes é importante beber da sociedade aquilo que podem ser valores importantes para nos ajudar a perceber a forma como a ciência pode evoluir. Eu penso que isso é particularmente importante em domínios nos podem trazer dilemas éticos como na inteligência artificial ou na manipulação de géneros. E tendo feito estes dois pontos preliminares acabaria com uma série de reflexões olhando mais para o futuro. E aqui começaria por dizer que se pode olhar para este momento em que vivemos da pandemia como uma oportunidade dada a relevância da informação científica e daquilo que a ciência nos diz para o nosso comportamento no dia-a-dia para as decisões políticas. Mas eu penso que é importante ter um 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 alerta porque eu vou dar uma contar uma história para ilustrar o que eu quero dizer. Em 1918 a reunião anual da American Historical Association estava planeada pela Cleveland no Ohio para dezembro de 1918 e acabou por ser cancelada. E foi cancelada porque as autoridades de saúde pública de Cleveland estavam preocupadas com a gripe espanhola que nesse momento estava a expandir-se na cidade de Cleveland Ohio. Portanto, a reunião nunca aconteceu. Houve uma referência a essa reunião que nunca aconteceu na revista principal da American Historical Review 20 anos mais tarde mas a razão principal dada para a não realização da reunião foi a dificuldade de deslocação ligada ao fim da Grande Guerra na altura como se chamava a Primeira Guerra Mundial. Portanto, isto mostra que pode haver uma tendência a não nos lembrarmos ou esquecermos de momentos que agora nos parecem marcantes. O que me parece evidente no entanto é que a ciência vai ser cada vez mais importante olhando daqui a 20 anos mesmo que os historiadores não se lembrem muito bem do momento dramático e trágico que vivemos nesta altura porque nos confrontamos com uma realidade que não tem precedentes na nossa história na história da nossa espécie humana mas também não tem precedentes na história do nosso planeta na medida em que a interação e as modificações que nós estamos a trazer a processos planetários não tem precedentes as alterações climáticas são o exemplo mas há muitos outros isso leva algumas pessoas a utilizarem a ideia do antropoceno para designar o que talvez possa ser uma nova época geológica e aquilo que isso sugere quanto a mim é que a ciência vai ser cada vez mais importante para nos ajudar a perceber essa interação e para nos ajudar também a perceber a forma como podemos lidar com os desafios que se nos vão apresentar e acho também que nos vai levar a encontrar novos espaços de colaboração entre várias ciências domínios das ciências mas também interações entre as ciências naturais naturais com ciências sociais e com humanidades por exemplo há uma área da economia que está hoje em dia bem estabelecida que é a economia das alterações climáticas que foi recentemente reconhecida através de um prémio Nobel o interesse crescente do ponto de vista de historiadores em perceber a forma como fenómenos naturais influenciaram aquilo que até há bem pouco tempo se pensava que era apenas fruto de decisões humanas pandemias que ocorreram no passado erupções volcânicas e outros fenómenos naturais portanto eu acho que não só a ciência vai ser cada vez mais importante mas há um novo espaço para a ciência dialogar com outras áreas de forma interdisciplinar mas também com as humanidades eu terminaria assumindo que isto vai ser verdade sugerindo três ideias para o futuro a primeira é que é importante ver na ciência não só algo com utilidade que nos pode trazer inovações tecnológicas importantes para o nosso bem-estar para as nossas economias mas tão importante como essa contribuição da ciência é estar constantemente a aprender se há algo que esta ideia do antropocismo nos ensina é que as tecnologias que em certo momento da história nos pareceram revolucionárias e levaram a avanços dramáticos nas nossas condições de vida por exemplo a utilização de combustíveis fósseis também trazem com elas muitas vezes problemas que não conseguimos antecipar portanto eu penso que a resposta a este desafio não é rejeitar a ciência não é rejeitar a tecnologia mas pelo contrário continuar a investir na ciência como mecanismo de aprendizagem constante para nos ajudar a perceber esses desafios que nem sequer conseguimos antecipar de inovações tecnológicas ou avanços científicos que nos parecem revolucionários e parecem contribuir de forma significativa para a melhoria das nossas condições de vida a segunda a segunda coisa que me parece muito importante é imbuir na sociedade um espírito de cultura científica e não ver muitas vezes na evolução das ideias científicas ou daquilo que emerge como recomendação científica para o nosso comportamento ou informação que é utilizada pelos decisores como de forma defensiva mas estimular este espírito de perceber como é que a ciência funciona como um espaço disciplinado de confronto de ideias sujeitas a um método científico reconhecido e eu penso que isto só é possível fazer através de esforços como ciência viva por exemplo que estimulam a cultura científica que olha não só para a importância dos resultados científicos mas também nos ensina a perceber a forma como a ciência é feita e finalmente eu diria que é crucial redescobrir e dar cada vez mais apoio público à ciência o estudo demonstrou que tem havido o estudo chama-se our ideas harder to find our ideas getting hard to find e o que o estudo demonstrou foi que é preciso hoje em dia fazer muito mais esforço de investigação para chegar aos mesmos resultados ou resultados equivalentes há uns anos atrás por exemplo se olhamos para a lei de Moore que nos diz que a densidade de chips em microprocessadores duplica cada dois anos mais ou menos hoje em dia é 18 vezes mais difícil conseguir manter esse ritmo de inovação tecnológica do que em 1971 no início dos anos 70 quando esta lei foi estabelecida pela primeira vez e uma das grandes razões que está por trás desta dificuldade relaciona-se de acordo com o estudo com a diminuição do investimento público em investigação básica e fundamental eu terminaria dizendo que me parece que a ciência vai ser cada vez mais importante para as nossas vidas que é importante encontrar novos espaços de diálogo entre a comunidade científica e as nossas sociedades e que esta é uma altura muito má para não fazer um esforço muito significativo a investir no apoio à ciência especialmente apoio público à ciência muito obrigado já está ligado no mesmo a partir de foi lá que a gente está ligado a partir o que é a partir e a partir da Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certificados dos vencedores do Prémio Arquivo.pt 2020, o Prémio Arquivo.pt tem como objetivo galardoar anualmente trabalhos inovadores realizados com base na informação histórica preservada pelo Arquivo.pt. O terceiro classificado é o trabalho intitulado Arquivo.pt, da autoria de Nuno Bragança. Aplausos. 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 Parabéns, Nuno. O segundo classificado é um trabalho intitulado Extensão do Arquivo.pt, da autoria de Rodrigo Marques e Hugo Silva. O Rodrigo e Hugo vieram hoje do Porto, aliás o Rodrigo veio de França. Foi o Rodrigo, não foi? França-Porto, Porto-Lisboa. O primeiro classificado é um trabalho intitulado Desarquivo, da autoria de Miguel Ramalho. Em sua representação para receber o Prémio, já que o Miguel está na Hungria, é português mas está a trabalhar na Hungria e não conseguiu voar, está a presente do seu pai. Aplausos. Por fim, a menção honrosa do Jornal Público, que foi o Media Partner deste Prémio e que agradecemos muito o apoio na figura do seu Diretor, que foi muito importante para chegar a mais investigadores, foi chave este ano para chegar a muito mais gente. e foi um trabalho intitulado do Jornal do Passado, da autoria de Bruno Galhardo, e será entregue, aqui representado, pelo Diretor de Público, Manuel Carvalho. O Bruno veio de Coimbra. Muito obrigado para o ano a mais, no Prémio 2021. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, em particular muito boa tarde ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se junta a nós via online. E todos aqueles que pensavam que isto ia voltar ao normal, sabemos bem que esta conferência, a falar para um auditório vazio desta dimensão, é bem um sinal dos tempos, dos tempos de mudança, mas como também ficou bem claro ao longo destes dois dias, que o futuro não vai ser igual ao passado, e o futuro e a nossa vida social, económica, cultural ou científica, e repito, a vida também científica, será sempre diferente daquela que era antes desta pandemia. Desde já, mais uma vez, um apoio muito claro àquilo que tem sido a presença constante do Presidente da República nestes eventos, e particularmente neste ano, com quem temos discutido também a evolução daquilo que pode ser o contributo da ciência para o futuro das nossas sociedades. Este evento, este ano, surge obviamente num tempo sem precedentes para todos nós, um tempo também sem precedentes para a ciência, e sobretudo numa altura onde estamos a aprender, certamente dia após dia, que a ciência cura, mas que cada vez mais, eu diria, o que estamos verdadeiramente a aprender é que a ciência é um campo de batalha. De facto, o risco e a incerteza, e a incerteza constante, sobretudo a incerteza sobre o futuro, parece-nos, pelo menos a alguns, que só pode ser combatida com mais conhecimento. E a este debate, que é particularmente importante e que foi aqui presenciado durante os últimos dois dias, também de uma forma nova. Tivemos mais de 10 mil pessoas a entrarem no sítio da internet da conferência. Muitas das sessões tiveram mais de 450 pessoas em simultâneo, e aqui neste auditório nunca tiveram mais cerca de 60 pessoas. O tempo de ligação das pessoas variou muito. Tiveram pessoas que tiveram 10 minutos, tiveram pessoas que tiveram quase um dia inteiro ligadas. Mas esta forma de interagir, que certamente está associada também à pressão e ao alerta que a pandemia nos trouxe, não nos pode retirar daquilo que é o essencial, do papel que o conhecimento sempre teve e sempre há ao longo da evolução das nossas sociedades. Esta questão é crítica também porque sabemos que esta pandemia apareceu nos animais, como onde ficou bem claro, transferiu e foi transferida para os seres humanos, e que hoje sabemos que as doenças zoonóticas ou zoonoses tenderão a crescer, em particular associação a um crescente desequilíbrio entre a atividade humana e económica e a natureza, que sabemos que também se manifesta nas alterações climáticas. E é esta evidência que estamos a tentar construir, sobretudo com o conhecimento científico, entre a relação entre a pandemia, entre as desigualdades sociais e económicas que coexistem com esta pandemia e eventualmente estão a ser ampliadas, mas também com aquilo que é a nossa posição no planeta Terra, e como hoje aqui já foi dito, nesta nova era do antropoceno, que não sabemos o suficiente. E por isso, este banho de ignorância onde todos estamos embebidos, só nos pode dar esta ambição de saber mais e de aprender mais. Foi neste contexto que ontem lançámos a primeira sessão, onde o Primeiro-Ministro, de uma forma particularmente interessante, nos veio chamar a atenção que podemos claramente olhar para a ciência como uma resposta imediata, fazendo mais e melhores testes, procurando de uma forma rápida uma vacina, mas que isso não chega. E que é preciso também usar a ciência para perceber as causas desta pandemia e para podermos evitar novas pandemias. Se sairmos nos próximos meses desta pandemia, a questão não é só essa, a questão é evitar outras pandemias. E é nesse contexto que ontem também o pré-B Nobel da Química, Aaron Shikanova, um médico israelita, nos apantou de uma forma clara as desigualdades crescentes com que esta pandemia abriu. Falou, por exemplo, que a questão crescente do racismo nos Estados Unidos da América tem sobretudo a ver com a desigualdade do acesso ao conhecimento. Reportou-nos, por exemplo, que a forma como a pressão que está a ser posta em algumas zonas do mundo pós-aumento de vacinas, aquilo que ele chamou o nacionalismo para as vacinas, está a trazer problemas éticos que nunca tinham sido presenciados, sobretudo com estímulos ou chamados voluntários para, em algumas zonas do mundo, para testar as vacinas. E falou-nos na desinformação da opinião pública e, portanto, como cientista e como médico cientista, apelava também à comunidade científica para se corresponsabilizar por este processo de acesso ao conhecimento. Foi curioso que depois, ontem à tarde, a ministra Mariana Vargas da Silva pegou neste tema e abordou a questão das desigualdades, também na questão em Portugal e a forma como Portugal e na Europa e na presidência portuguesa da União Europeia temos que ter uma particular atenção a este que são a coexistência das desigualdades, também nas desigualdades de género, e falou-nos, por exemplo, nos resultados do último relatório do PISA que, de uma forma alarmante, mostra que na Europa, de uma forma geral, e também, portanto, em Portugal, por exemplo, cerca de 45% das raparigas, aos 15 anos com mais talento, escolhem a área da saúde e 45% dos rapazes, nessa idade, escolhem as áreas das tecnologias que têm hoje um potencial de valorização económica totalmente diferente de algumas tecnologias da saúde e, por isso, esta construção destes estereotipos no âmbito da sociedade que nós vivemos são particularmente um alerta que temos de chamar a atenção no contexto da crise que hoje emerge. Para isso, a Mariana chamou a atenção das ciências sociais e da transdisciplinaridade hoje do conhecimento e, mais do que nunca, e mais do que nunca, ela chamava a atenção para algum relativo isolamento social das próprias cientistas sociais face às outras áreas da ciência, quer das ciências da vida, quer das ciências da engenharia, que, devido à sua relação com a economia, têm-se aberto mais às empresas e à opinião pública versus às ciências sociais. E, portanto, a presença da transdisciplinaridade, mas também do conhecimento científico entre várias áreas ficou bem claro. Foi assim, neste contexto, que, após a sessão inicial, tentámos abordar esta conferência sobre a liderança de dois comissários, a Helena Canhão, médica da Nova Medical School, e o Pedro Oliveira, engenheiro, engenheira naval, mas hoje que trabalha, sobretudo, em inovação, entre Lisboa e Copinhag, que nos puseram um programa particularmente interessante e, desde já, reconheço e agradeço mais uma vez ao trabalho dos dois comissários que, ao longo do último ano, mudaram tantas vezes a programação da conferência e acabámos por chegar a um programa, certamente, da sua autoria, centrado nas principais prioridades da presença portuguesa na União Europeia, num período covidiano, diria. Deve ser dito que a Helena e o Pedro dirigem, hoje, um movimento a nível do mundo, o Patient Innovation, a inovação pelos pacientes, que tem trazido, de uma forma particularmente astuta, a forma como, ou as diferentes formas de promover a inovação, sobretudo, como hoje se pode inovar também pelos utilizadores e, sobretudo, aqueles que são, neste caso, que eles estudam os doentes, sobretudo doentes afetos por doenças raras que podem passar ideias e, por isso, eles construíram, hoje, uma plataforma a nível mundial para ajudar, sobretudo, doentes das mais variadas áreas do reumatismo, ao cancro, das artróides, à locomoção e à mobilidade de muitas pessoas para poder transmitir formas inovadoras que podem chegar a curar e a mudar vidas. E este tema que a ciência cura e que o conhecimento tem várias formas de poder ser usado foi particularmente central a toda a reunião. Mas, como disse, foi particularmente focado naquilo que temos que olhar para Portugal num contexto europeu, de uma forma que sabemos que a ciência pode ajudar e deve ajudar a recuperar Portugal, mas sempre com mais Europa. Para isso, ontem, a Comissária Europeia, Elisa Ferreira, falou-nos sobre a resiliência e a necessidade que a crise também mostrou de encurtar cadeias de valor e de construir um projeto europeu menos dependente do exterior. Por exemplo, ela referiu que a indústria farmacêutica na Europa depende, em termos de matérias-primas, 80% de importações da Ásia. E foi nesse contexto que também o Ministro Pedro Cisa Vieira falou-nos sobre a necessidade de articularmos a capacidade científica portuguesa com a capacidade empresarial, desenvolvendo agendas de industrialização e inovação que tenham, obviamente, o potencial de podermos criar valor ao mesmo tempo que criamos mais e melhores empregos. Devo dizer que hoje o Bob Langer, talvez o engenheiro mais citado a nível do mundo e o diretor do principal laboratório de biotecnologia a nível do mundo que tem tido ao longo dos últimos 10 a 15 anos acolhido muitos investigadores portugueses, tem uns exemplos de alterações radicais na forma de pensar e da necessidade clara dos cientistas insistirem naquilo que são as boas ideias e ele falou-nos, por exemplo, da forma como os biomateriais podem ser usados para a cura do cancro, mesmo num contexto regulatório particularmente adverso e por isso é preciso insistir em certas boas ideias porque faz parte hoje de saber ser cientista, de ser persistente naquilo que podem ser as boas ideias. Certamente que para além da resiliência europeia e portanto que não é necessariamente o caminho mais fácil, mas é um caminho que tem que ser insistido, ficou claro a necessidade de uma Europa mais digital e das oportunidades da digitalização que hoje são oferecidas às sociedades e às economias. Ontem, por exemplo, Pedro Ferreira, um investigador português, não necessário de Carnegie Mellon, mostrou bem o que, durante a pandemia, a forma como está a ser possível evoluir nos mecanismos de aprendizagem e de ensino e aprendizagem à distância, de uma forma que é possível detectar cada vez melhor a forma como o aprendiz está atento ou não e está a captar aquilo que um mestre pode estar do outro lado do ecrã. E mostrou-nos mais uma vez que isto requer também cada vez uma maior responsabilidade social dos docentes e dos mestres a perceberem não apenas aquilo que estão a dizer mas o que os outros estão a ouvir. E esta será porventura um dos principais desafios da evolução e da modernização dos sistemas de ensino e aprendizagem numa época mais digital. Não basta pôr conteúdos online, não basta disponibilizar e participar horas em zooms, é preciso perceber o que os outros nos ouvem. E até que ponto é que a evolução tecnológica permite isso? Ficou bem claro ontem nos desafios que estamos mas também nas oportunidades que estão a ocorrer. Já também nessa fase o Rui Oliveira diretor do Inesc Tech foi o principal responsável por em Portugal desenvolver a aplicação Stereo e Covid mostrou-nos bem a responsabilidade que também os cientistas hoje têm e ele é um caso claro em tentar garantir a privacidade da informação numa aplicação que hoje está a ser usada de uma forma cada vez mais massiva mas para ser usada de uma forma massiva tem que certamente garantir condições de privacidade. Foi curioso ver que a capacidade de uma instituição portuguesa como o Inesc Tech de desenvolver essa parceria não pareceu do zero. É o resultado de 20 anos de trabalho nessa instituição de um grupo hoje líder a nível europeu sobre formas não apenas de supercomputação avançada mas formas de reunir segurança no espaço no ciberespaço em condições aonde temos que certamente garantir a privacidade da informação e essa área científica que hoje está desenvolvida em Portugal foi obviamente a razão pela qual o Inesc Tech conseguiu desenvolver com um conjunto de empresas à sua volta uma aplicação mas ainda ontem também no contexto da digitalização ficou bem claro que aquilo que hoje o Pedro Conceição referia sobre a necessidade de atarmos do antropoceno e portanto de observarmos o planeta Terra face à nossa actividade económica só será possível com mais e melhor informação por satélite que é a única forma de olharmos com resolução espacial e temporal aquilo que se passa nas nossas sociedades e economias e por isso Miguel Belo diretor do Centro Internacional de Investigação do Atlântico com sede nos Açores mas em estreita cooperação internacional mostrou bem os envolvimentos recentes para que também em Portugal tenhamos acesso a uma constelação de novos satélites e informação que hoje é perfeitamente crítica para melhor compreendermos aonde estamos e aonde queremos estar mas naturalmente não há uma Europa mais resiliente nem há mais ciência para ter uma Europa mais digital se não for compreendido que essa Europa tem que ser sempre mais verde o Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes ontem foi claríssimo a dizer que a questão que se põe é que o período pós-Covid não pode ser igual ao período antes-Covid e a única solução é entrar num trajeto claro de descarbonização foi curioso que ele falou a seguir à Susana Abrantes da Universidade de Aveiro ter demonstrado que durante a crise a qualidade do ar melhorou e a questão que ele supõe que ele pôs é que não basta hoje termos esta evidência temos que garantir que após a crise pandémica a qualidade do ar não é deteriorada e isso implica que tenhamos que usar processos distintos daqueles processos que hoje usamos e ele falou o exemplo do atual desenvolvimento em Portugal com dois gases que são perfeitamente críticos para Portugal e para a Europa ser mais que verde por um lado os gases de biomassa e por outro lado o hidrogênio entrar numa economia do hidrogênio evitando a queima de carbono parece fácil no papel mas obviamente exige um conhecimento científico que hoje não temos não temos em Portugal não temos na Europa e não temos no mundo por um lado não sabemos o suficiente a química do hidrogênio mas também não sabemos o suficiente sobre eventualmente fontes biogénicas de hidrogênio nem sabemos ainda o necessário para poder de uma forma rápida desenvolver os catalisadores ou os eletrolisadores para poder usar de uma forma eficiente o hidrogênio com a segurança necessária e por isso o Ministro do Ambiente foi tão claro em chamar-nos a atenção que o percurso para a naturalidade carbónica só pode ser feito com mais conhecimento certamente com novas ideias e com a sua aplicação nessa mesma sessão a Inês Azevedo da Universidade de Stanford uma portuguesa engenheira do ambiente foi clara a demonstrar com trabalho novo também feito com investigadores portugueses que o principal o principal causa do aumento do CO2 na atmosfera está a ser neste momento e será nos próximos anos se nada for feito a agricultura ela mostrou como sobretudo nos Estados Unidos mas também na Europa o desenvolvimento de novas soluções técnicas possibilitaram uma redução efetiva das emissões de gases de estudo que é na área da queima de combustíveis sólidos quer no transporte sobretudo com a eletrificação da mobilidade mas também na área da indústria a única exceção quer nos Estados Unidos quer na Europa e sobretudo na Europa que não tem reduzido a sua contribuição para os gases de estufa é a agricultura e depois o prémio Nobel Richard Roberts o prémio Nobel da medicina em 1993 foi particularmente claro a chamar-nos a atenção para aquilo que é hoje o movimento de 156 prémios nobeis dizendo que a questão de uma agricultura verde na Europa e no mundo em associação com aquilo que é a redução da fome nos países em desenvolvimento só poderá ser possível se a agricultura envolver também na Europa mais ciência e trouxe-nos de uma forma particularmente provocadora a necessidade de percebermos efetivamente a introdução no mercado também na Europa de alimentos e mecanismos geneticamente modificados sabemos que os grandes monopólios agrícolas europeus particularmente em França e na Alemanha têm-se oposto a essa introdução e ele hoje lidera um movimento de 156 prémios nobeis que estão a tentar demonstrar que é a única forma de combater por um lado a fome mas também reduzir de uma forma clara a emissão de gases de estufa decorrentes da operação ou da atividade agrícola que hoje fazemos de uma forma sistemática na Europa e trouxe casos do Paquistão à Índia e certamente aos Estados Unidos da América é neste contexto que depois abordámos a questão como é que Portugal contribui para uma Europa mais global e o Ministro Augusto Santos Silva foi particularmente astuto a identificar hoje o posicionamento de Portugal e necessariamente a presença portuguesa da União Europeia a demonstrar que é através da globalização da ciência que Portugal tem adquirido um melhor posicionamento referiu-nos três casos típicos por um lado a alteração radical da cooperação bilateral entre Portugal e Espanha através da instalação desde há 10 anos atrás do Instituto de Nanotecnologias de Braga que hoje é uma forma clara de mostrar como é que a ciência mudou a relação bilateral entre dois países mas também mostrou de uma forma clara como é que as parcerias entre a comunidade científica portuguesa e as principais universidades norte-americanas nomeadamente os programas com o MIT com o Estado de Carnegie Mell e o Estado de Austin mudaram radicalmente o posicionamento de Portugal na Europa e as relações externas entre Portugal e os Estados Unidos da América incluindo o reconhecimento americano pelo papel de Portugal na Europa e falou-nos ainda sobre o movimento que estamos em curso de cooperação em língua portuguesa e a instalação em Portugal do chamado Centro Ciência LP Ciência Língua Portuguesa de uma forma para que tem facilitado gradual sistemática complexa difícil mas em ação a cooperação a cooperação com os países de língua portuguesa deu o exemplo também da triangulação com outras instituições e tivemos aqui connosco o presidente da Universidade Aga Khan que viajou do Paquistão para Portugal porque também vê em Portugal uma forma de eventualmente se instalarmos aqui novos estudos sobre as sociedades islâmicas e muçulmanas em particular para além daquilo que já estamos a fazer com a Fundação Aga Khan nos países de língua portuguesa o reitor da Universidade Aga Khan Firoz Razum foi particularmente crítico em comparar o que se vive no contexto social europeu daquilo que se vive no contexto social sobretudo de sociedades muçulmanas e apontou os casos da Índia do Paquistão mas também em algumas sociedades muçulmanas em África isto leva-nos mais uma vez à questão crítica que a Inês Azevedo já tinha introduzido no primeiro dia que não é possível pensar na ciência como uma evolução global sem perceber as condições da justiça social de acesso à ciência e isto obviamente tendo nós um Presidente da República jurista é particularmente importante perceber esta transdisciplinaridade do conhecimento mas também na esfera da justiça e nesse caso concreto a Inês apontou os impactos negativos sobretudo em número de mortos que estão a ocorrer para além do Covid sobretudo em associação aos efeitos da poluição e da desigualdade do impacto da poluição em diferentes tipos de sociedades é por isso que volto a chamar a atenção para aquilo que o Prémio Nobel Aaron Shishenor disse-nos no primeiro dia não pensem que a ciência e que a relação da ciência com a sociedade é algo que está a ganho não está a ganho e hoje vivemos em Portugal penso eu um movimento positivo aquilo que eu chamaria o resultado efeito de ciência viva de insistirmos na cultura científica como o Pedro Conceição também demonstrou hoje ao nível das Nações Unidas mas ao mesmo tempo coexistem no mundo sociedades aonde efetivamente a adversidade à ciência e ao conhecimento científico está a crescer veja-se o caso do Brasil veja-se o caso dos Estados Unidos da América e muitos dos exemplos em países em países asiáticos é por isso que a razão de ser europeu e dos valores europeus são tão importantes hoje no mundo em termos daquilo que é o papel da ciência por isso deixem-me acabar com cinco fatores que já referi no primeiro dia mas que nunca são tardes de referir hoje onde é que nós estamos e onde é que nós queremos estar daqui a dez anos este debate que temos tido a oportunidade de fazer com alguns cientistas e também com a presença do Presidente da República tem sido particularmente importante para nos percebermos posicionar sobretudo face aos outros e estarmos sempre a comparar aprendendo mais primeiro no investimento em ciência nos últimos cinco anos Portugal experimentou um aumento continuado e uma aproximação daquilo que é a Europa do conhecimento a despesa global em investigação e desenvolvimento aumentou mais de 35% passou de 1.2% da riqueza gerada para 1.4% a estimativa é que este ano de 2020 atinja 1.6% e isto foi feito entre muitos outros aspectos aumentando significativamente a dotação de DFCT que em 2015 era cerca de 380 milhões de euros e nos últimos dois anos ultrapassou os 500 milhões de euros duplicamos mais que duplicamos o número de bolsas de doutramento passaram de cerca de 900 para mais de 2.000 fizemos e introduzimos em Portugal a noção do emprego científico com mais de 6.000 contratos e se isso nos deve orgulhar não chega é preciso fazer mais e por isso estamos a delinear uma trajetória para chegarmos a 2030 com 3% da riqueza gerada investida em investigação um terço pelo setor público dois terços pelo setor privado e sabemos os desafios que se associam a isso particularmente entrarmos numa época onde conseguimos de uma forma sistemática e gradual criar mais de 2.000 empregos qualificados por ano no setor empresarial vai implicar Portugal crescer durante 15 anos sucessivos no investimento na ciência que nunca soubemos a experimentar em Portugal mas também no ensino superior se é verdade que este movimento de confiança dos portugueses das famílias portuguesas no conhecimento se transmitiu e se manifestou sobretudo num aumento inédito do acesso ao ensino superior que este ano experimentámos números nunca vistos na sociedade portuguesa acompanhado também da abertura do ensino profissional temos que garantir agora que os próximos anos são anos que continua a crescer o acesso mas a reduzir o abandono ao ensino superior em Portugal e em todos os países da Europa o ano passado assinámos um contrato de relatura na sequência daquilo que já tínhamos feito em 2016 com todas as instituições e de uma forma inédita temos cumprido um aumento de 2% das votações do ensino superior mas se é verdade que isto foi feito a questão é que não chega e não chega porque hoje e ficou bem claro ontem também que a pandemia trouxe-nos novos desafios e novas oportunidades para o ensino e aprendizagem em particular associação com aquilo que são a diversificação das formas de ensinar e de aprender as formações curtas em complemento com as formações complementares a abertura das formações curtas iniciais mas cada vez mais das pós-graduações e as empresas que aqui tiveram ontem sobretudo no mundo digital pediram mais e melhor formação mas também uma formação diferente sempre a ser atualizada certamente o terceiro ponto é o da inovação se é verdade que este ano Portugal foi pela primeira vez classificado como um país fortemente inovador sobretudo associado à capacidade empreendedora das nossas pequenas e médias empresas num contexto europeu sabemos que esse esforço tem que ser continuado na próxima década e por isso lançámos os laboratórios colaborativos lançámos os programas mobilizadores com a indústria sempre com a liderança das empresas ou da administração pública mas sabemos mais uma vez que a questão crítica é no nosso ecossistema inovador sobretudo assente em muitas pequenas empresas é preciso que essas ou algumas delas consigam crescer e por isso ter um impacto claro no emprego e portanto o desafio de continuar a fazer sempre mais e melhor só pode ser feito se nos estivermos sempre a comparar e a fazer mais e melhor e para fazer mais e melhor na ciência e na inovação temos que garantir melhores empregos e por isso nos últimos anos lançámos o desafio também às instituições de ensino superior de desenvolverem melhores carreiras científicas e académicas e se é verdade que foram criados mais de 6 mil contratos de investigador desde 2017 e que no último ano foram feitas mais de mil progressões nas instituições de ensino superior não chega mais uma vez na próxima década temos que fazer muito mais para poder continuar esta trajetória esta trajetória de credibilização da ciência que só se faz com melhores carreiras científicas por fim o quinto desafio que temos discutido com muitos de vós é o da simplificação temos claramente que continuar a simplificar nos últimos anos conseguimos garantir a periodicidade de todos os financiamentos e de concursos da FCT mas também sabemos que hoje temos ainda um sistema burocrático e de complexidade em todo o sistema dentro das próprias instituições que tem que ser simplificado para criar uma melhor relação de confiança e por isso esta conferência deve-nos encher de coragem pelo trajeto que estamos a ter mas também de uma extraordinária humildade para podermos fazer muito mais e melhor nos próximos anos e para isso certamente passa a palavra ao Presidente da República do que melhor do que ninguém pode fechar este encontro muito obrigado Sr. Presidente Sr. Ministro da Ciência Tecnologia em Centro Superior ilustradores de hoje pude acompanhar apenas a sessão final e saudaria em particular a senhora professora Elvira Fortunato e o Dr. Pedro Conceição quero-vos saudar todos os oradores estrangeiros e portugueses sublinhar a presença massiva do governo nos vários painéis e sessões plenárias cumprimentar a organização felicitar os premiados e dirigir uma saudação genérica a todos aqueles que acompanham e acompanharam horas a fio de uma forma enriquecedora uma iniciativa que é tudo menos uma rotina peço desculpa por não estar convosco fisicamente mas tinham hoje compromissos no que respeita a parceiros económicos e sociais a receber por causa da declaração do estado de emergência há cerca de um mês um mês e meio tive a oportunidade de manter um diálogo com a presença do senhor ministro da ciência do senhor ministro de estado e da economia e de um grupo de cientistas parte do qual subscritor de um manifesto apelando a um diálogo como o diálogo destes encontros ano após ano tenho estado nos encontros e esses encontros são tudo menos uma rotina o deste ano é decididamente tudo menos uma rotina por causa da pandemia e por causa da crise económica e social que já vivemos é uma oportunidade foi dito e eu acompanho os que disseram que era uma oportunidade é uma oportunidade com riscos é uma oportunidade por quê? é uma oportunidade porque aproximou ainda mais a comunidade científica portuguesa por estranho que pareça o digital aproximou-nos é uma oportunidade porque aproximou Portugal ainda mais da Europa e do mundo devemos olhar para a Europa mas devemos em termos de ciência olhar para o mundo aproximou mais a ciência e os cientistas da academia a ciência e os cientistas da sociedade a ciência e os cientistas da vida empresarial a ciência e os cientistas dos poderes públicos nem sempre o diálogo entre eles é fluido e houve essa aproximação é uma oportunidade porque abre caminho para avanços e inovações e disso falou o Sr. Primeiro-Ministro no domínio das ciências da vida das causas das pandemias e noutros domínios científicos também porque chamou a atenção para as desigualdades sociais dizia o Sr. Ministro isso mesmo há pouco as desigualdades sociais são um dos traços mais negativos desta pandemia mas ao lado das oportunidades há riscos eu estava a ouvir-vos estava a tomar apontamento sobre algumas reflexões que tenho feito acerca dos riscos que esta pandemia de alguma maneira revelou trouxe à superfície relativamente à ciência e relativamente à ciência e suas conexões com a política e a sociedade um primeiro risco tem a ver com o tempo o tempo esta pandemia está a demorar muito mais tempo do que se pensava e é imprevisível a evolução a evolução este ano e a evolução no ano futuro no ano próximo e é mais imprevisível o conjunto de efeitos desta pandemia eu estava precisamente hoje a olhar para um estudo que saiu este ano pandemics depressed economy public health interventions do not evidence from the 1918 flu de Sérgio Correia Stephen Luck e Emil Werner eles analisando uma gripe espanhola chegaram à conclusão de que os efeitos de uma pandemia em termos económicos e sociais são muito mais profundos do que os efeitos associados aos ciclos económicos e sociais são mais duradouros não é por acaso que o Fundo Monetário Internacional fala na recuperação de algumas das mais importantes economias europeias em 2023 e 2024 e são muito mais fundos em termos de desigualdades sociais e portanto isso coloca um problema é uma oportunidade mas é ao mesmo tempo um problema aos cientistas este tempo duradouro apesar da importância do digital apesar das redes que se mantiveram e se desenvolveram apesar dos passos dados em tão pouco tempo na investigação de fármacos e de vacinas o tempo é um desafio que se vai colocar nos efeitos negativos da pandemia para todos mas também para os cientistas o segundo risco tem a ver com a relação entre os cientistas e os políticos não é muito fácil de estabelecer a delimitação de fronteiras ao longo desta pandemia quem acompanhou por exemplo as sessões epidemiológicas realizadas e que reuniam cientistas epidemiologistas sanitaristas e decidam os políticos parlamentares governantes o presidente da república parceiros económicos e sociais pôde perceber como pôde perceber em vários momentos da comunicação dos poderes públicos sobre a pandemia com a participação de cientistas como da ótica dos destinatários da comunicação nem sempre foi clara a delimitação de fronteiras entre o papel dos cientistas e o papel dos decisores políticos porque os cientistas naturalmente foram chamados a formular propostas e sugestões para a decisão política porque os políticos algumas vezes socorreram dos cientistas para abonarem as suas decisões ou para justificarem a posterior atuações ou omissões e este é um problema sensível que é um problema não apenas de ética mas também de compreensão do relacionamento em momentos críticos como foi esta pandemia como está a ser esta pandemia entre quem decide politicamente quem estuda e aconselha cientificamente é um problema este recorrente é um problema muito complexo nas suas vertentes e é um problema tanto mais complexo quanto as solicitações forem diárias semanais mensais ao longo de um período indeterminado tempo isto é agravado com o problema da comunicação porque a comunicação científica é uma coisa a comunicação política é outra coisa e a comunicação social incidindo sobre ambas é uma terceira realidade e a junção das três realidades ao longo da pandemia que houve que existe e que existirá em Portugal como em inúmeros países da Europa e do mundo e estou a pensar nomeadamente em democracias onde o tema tem maior acuidade suscita problemas complexos muito complexos basta colocarmos na posição de quem recebe a comunicação como é que interpreta a comunicação como é que ela é percepcionada a comunicação científica a comunicação política e a comunicação social sobre as duas juntando eventualmente uma e outra isto suscita problemas sobretudo em sociedades que vivem momentos não racionais não necessariamente racionais durante uma pandemia múltiplos momentos são essencialmente emocionais para não ser irracionais e as percepções são emocionais sobre dados científicos sobre comunicações científicas sobre decisões políticas sobre fundamentações científicas de decisões políticas e sobre o seu tratamento pela comunicação social temos portanto um tempo que continua um tempo riquíssimo de oportunidades para os cientistas riquíssimo por exemplo de oportunidades para o entrelaçamento entre as ciências sociais e as outras ciências porque as ciências sociais por exemplo a sociologia ou a psicologia podem ajudar a analisar a complexidade destas várias comunicações e da inter-relação entre cientistas e políticos mas eu penso que ao fim ao cabo são mais as oportunidades do que os riscos são muitíssimo mais relevantes essas oportunidades e se nós encadearmos aquilo que disse o seu ministro sobre o que se pretende para Portugal em termos de ciência e o que está subjacente à sua intervenção que é como que um compromisso não apenas implícito mas explícito de maior aposta em políticas públicas na ciência em termos de investimento público em termos de porcentagem do produto interno bruto em termos de qualidade do investimento então de facto podemos dizer que estes encontros e este encontro em plena pandemia são uma grande oportunidade para assento tónico nestes compromissos e eu terminaria dizendo apenas que ao longo da pandemia tenho sentido que só há verdadeiramente avanço científico se houver numa sociedade abertura ao universal o multilateralismo é fundamental à ciência o unilateralismo o isolacionismo o hipernacionalismo são a negação do espírito científico segundo lugar se houver atenção à coesão social isto é o avanço científico é tanto maior quanto menores forem as desigualdades sociais numa comunidade terceiro e aqui foi dito a criação e o desenvolvimento de uma mentalidade científica quarto liberdade não há ciência sem liberdade quinto razão razão que não impede a inteligência emocional e o seu contributo na ciência mas que impede a irracionalidade em tantos momentos das sociedades contemporâneas o avanço da ciência passa pela afirmação do primado da razão da liberdade e da razão sem o que a criação de mentalidade científica a sua radicação o seu progresso é mais difícil vivemos hoje em diversas sociedades democráticas momentos de irracionalidade e esses momentos não são fecundos para o avanço da ciência é esse o meu apelo final que no nosso país como na Europa como um pouco por todas as democracias possamos assistir no presente e no futuro próximo ao triunfo do multilateralismo da abertura do aprofundamento da mentalidade científica da preocupação com a coesão social com a afirmação da liberdade e com o primado da razão se assim for então vós cientistas nós cientistas teremos outros horizontes e será mais fácil compreender porque é que é preciso apostar em políticas públicas da ciência muito obrigado felicito-vos por este encontro que é mais um passo no sentido da chamada de atenção para a ciência em Portugal no sentido de atenção em Portugal em Portugal Obrigado.